Vamos fazer mais um com o sentimento assim ó, Patrícia e gravações Mais uma vez, o coração esquece tudo que você me fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já saber do fim Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você E esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se partisse já pensando em voltar Como se no mundo não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo E me leve pela vida, o coração Como um verso sua canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa o seu sonho, pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação Simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se partisse já pensando em voltar Como se no mundo não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais vana Chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Todo amor parece no começo um mar de rosa Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Deita o fogo sobre a bala E destrói tudo de peça até demais Amar é como ter um sonho e despertar Com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser rapaz Aquela no sangue Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa conclusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz E os nossos sonhos vão crescer no mar Por que a saudade tem mil amores E quando a dor se esconde no olhar que andava distante E a lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Eu sou longe e continuo sempre aqui Eu sou longe e continuo sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando a paixão chega Te vencerá E quando o medo se espera Um amor feito uma fé Se transforma simplesmente em paixão Faz um inferno, um paraíso, um sorriso, uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que é uma luzante Meu amores Meu amores Meu amores Meu amores Meu amores Meu amores É animal, é tamborado Essa paixão É vidaval, me tira a paz Faz convulsão Chega a dar medo Abre o segredo É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando será Chega e me rende E me devora Depois sume Abaixa É inevitável te amar assim Quantas vezes sigo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá vem do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável te amar assim Antes sigo não mais lá no fim Sempre me entrego Sempre me entrego Inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá vem do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego Que assim vai Quando eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade No meu peito Invade amor Grito o seu nome Tento descansar Mas não sei como Fugir Se você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Toma um banho E sai a noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Yeah, yeah Eu só sei amar você É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Yeah, yeah Eu só sei amar você Yeah, yeah Meu amor Venha lembrar, vem dançar, porra, vem Porra, Dora, Vivo, Ponto, Ludex Patrícia, gravações Gravando tudo Alô, Suga, 301 Nome dela é Nilson do Ferro Onde eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade No meu peito Invade amor Grito o seu nome Quero te acessar Quero te acessar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Toma o pão e sai a noite Novamente A te procurar Profeito Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Eu vou ser feliz Vamos ser que vou viver essa paixão Tô completamente louca por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Yeah, yeah Eu só sei amar você Yeah, yeah Tá com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Yeah, yeah Eu só sei amar você Yeah, yeah Meu amor Alô, gordo da banana Alô, jota, jota Alô, mercadinho, jota, jota Eu também ia lembrar Alô, Thaís, alô, Ita Alô, Ita, Luiz da Espetaria de São Paulo do Pantegi Vem se apaixonar, vem Alô, meu parceiro, Tony, câmbia Alô, Patrícia, refeições É pra você, viu? Se aparecendo, minha rara Vamos junto Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você atende o meu coração Este meu corpo de tesão Vem, amor, pra mim Eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele babydum Pela minha boca de mel Pensando só em você A voz de cara eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico agafim Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico agafim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Venha lembrar, vem Patrícia, gravações É o nome dela estourado de Macaíba Alô, PKDJJ Alô, que tem variedades Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você atende o meu coração Este meu corpo de tesão Vem, amor, pra mim Eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Nela é minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico agafim Ah, ah, ah Eu fico agafiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico agafim Ah, ah, ah Eu fico agafim Ah, 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 ah Eu fico agafiada Poderá vivo Venha lembrar, vem Alonso 4 da 100 E o Nenso do Ferro Meu patrocinador oficial Pet Shop, Macaí Balote de variedades Causadeadores Chega no Amazon, vai Vem dançar porra, vem lembrar É mais ou menos assim Doce pra lá e doce pra cá Vai embora Vai embora Vai embora, vai embora, viu? E sai da minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor de esquecer de tudo Que a gente já fez Vai embora, vai embora E sai da minha vida de uma vez E sai da minha vida de uma vez Vai embora Vai embora Faça o favor de esquecer de tudo Que a gente já fez Eu não consigo me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação Humilhação, desilusão, decepção Que apagou meu licença de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos E perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasar Se humilhar Se arrepender Eita, Júnior diferente, viu? Vem dançar, porra Vem lembrar, vem O nome dela é Márcio Júnior Canta comigo assim, Patrício Gravações Vai embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor de esquecer de tudo Que a gente já fez Vem embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor de esquecer de tudo Que a gente já fez Eu não consigo me humilhar Para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção Que apagou meu licença de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos E perderam a minha paz Não sou do tipo que se arrasar Se humilhar Se arrepender Manoaloso, pade de variedades Fechope, Macaíba Suco, a doce de holocordo Da banana Patrícia, refeições Alô, clê de gol Onde em clube O melhor espaço do copé Eita, geninho Eita, geninho